Hoje eu tô aqui na Vila Ana pra conhecer a história do Seu Rock. O Seu Rock trabalha há 50 anos distribuindo ovos. Na verdade, ele tem uma distribuidora de ovos. E a gente vai conhecer a história dele, dele e da família, agora no Descubra Jundiaí. E eu tô muito curioso pra saber a história do Seu Rock, que tá aqui do meu lado. Seu Rock, quantos anos trabalhando com ovos? Perto de 50 anos já. O senhor é jundiaense, não? Não, eu sou mineiro, de Jacuxinga. O senhor é de Jacuxinga e veio pra cá, pra Jundiaí, há quanto tempo? Eu cheguei em Jundiaí com 17 anos. E aí o senhor lembra onde o senhor foi morar? Sim, fui morar no Jardim Bonfigrioli, do lado da antiga distribuidora de ovos, Jundiovos, do senhor Paulo Chibucava. Aí eu comecei a trabalhar com ele com 17 anos. Trabalhei por mais de 12 anos na empresa dele. Depois a empresa fechou. E aí eu comprei uma banca na feira e continuei o segmento. Trabalhei por uns 20 anos na feira. E depois hoje, graças a Deus, depois de muitos anos com muita luta, a gente tem essa distribuidora. Uma coisa que eu acho muito legal e que eu tava percebendo aqui é que o senhor trabalha com família, né? Família, sim. Aqui, nesse pessoal que tá aqui hoje, tá meu filho, meu genro, meu neto e um funcionário. O senhor botou todo mundo pra trabalhar na família mesmo. Sim, todo mundo. E tem mais uns netos crescendo aí que vêm pra cá também logo. O senhor já quer trazer todo mundo aqui pra garantir. Sim, sim. E também na época da feira, a minha esposa também ajuda aqui no depósito. Ela ajuda na embalagem. Hoje ela já trabalhou na parte da manhã, agora ela tá em casa. Mas a minha filha, a esposa desse moço aí, a mãe desse meu neto, ela trabalhou na feira comigo. Trabalhou muitos anos. Desde 14 anos ela já ia pra feira comigo. E o senhor Roque? O senhor Gênero do Zé Roque. É o Gênero. Você é? João Pedro. João Pedro é o quê? Neto. É o neto. Você? Samuel, filho. Samuel é o filho. E você? Felipe, funcionário. Mas quase também na família já, né? Praticamente. Quase na família. Praticamente. Samuel, como é que é trabalhar em família? Trabalhar com seu pai? Trabalhar com seu cunhado? Trabalhar com seu sobrinho? É bom, Márcio. Família você tem aquela confiança, né? Confiança importante no dia a dia do trabalho. E você trabalha sempre de bom humor, brincando, todo mundo junto. Todo mundo num clima descontraído. Até o Felipe, que é funcionário da gente há pouco tempo também, é um cara bacana. Então é uma grande família. E o trabalho fica leve, né? O trabalho fica mais maneiro de se lidar. Claro que tem as pressões, as cobranças, às vezes as dificuldades de todo mundo junto, mas é sempre um clima tranquilo. Agora, seu avô já colocou você pra trabalhar. Já, tem cedo. Ele já bota a pressão ou não? Ah, tá tranquilo por enquanto. É, tá tranquilo por enquanto, mais ou menos. Hoje é o dia pra você poder falar isso. Ah, às vezes é apertado, pressão, mas vamos que vamos. Eu não vou nem perguntar do jeito, ó. Eu vou deixar quieta, tá tudo certo. Eu acho que tá tudo melhor. Tá tudo bem, né? Tá tudo perfeito. Então deixa pra melhorar assim. O senhor tem muitos clientes e amigos que viraram amigos, na verdade? Sim, temos. Nossa, eu tenho cliente muito antigo, muito antigo. E tem bastante amizade. Porque hoje também, pra trabalhar com ovos, você precisa, lógico, ter qualidade, pontualidade. Mas precisa ter também um elo, porque a concorrência é muito grande em ovos, na verdade? Então, precisa o cliente ter um... Acreditar naquilo que você tá oferecendo no seu atendimento, tudo. Mas tem muitos amigos, sim. Eu, graças a Deus, eu sou... Dá pra perceber que é bem querido aí na praça, graças a Deus. Eu tô adorando que tudo virou atração. Aqui, a Amanda virou atração. Amanda, você compra ovos aqui do seu rock sempre? Muitos anos. Muitos anos. Você é do Angabaú? Sim. E aí você vem direto aqui na Vila Ana Buscar? A gente conhece a família faz muitos anos. É o melhor ovo de Jundiaí. É mesmo? Sim. Mas tem diferença? Com certeza. Aliás, eu vou te perguntar uma coisa que eu nunca soube e você vai tentar saber me responder. Sim. Qual a diferença entre o ovo escuro e o ovo branco? A casca. Melhor resposta que eu poderia escutar. Maravilhoso. Qual a diferença entre o ovo branco e esse ovo mais rosinha, mais laranjinha? Tem uma diferença ou não? Tem. O que a gente fala, mas rosinha, hoje dentro da nossa empresa, a gente, ou tudo, a gente se trata o ovo branco e o ovo vermelho. É isso que diz. Mas a diferença é só a galinha. A galinha que põe o ovo vermelho é a galinha vermelha e a galinha que põe o ovo branco é uma galinha branca. Então, mas a ração é tudo a mesma que come, então, esse de que é mais forte aí não existe. O senhor acha que conquistou tudo o que queria? Acha que realizou ou está realizando ainda? A vida do comerciante, independente de ser de ovos, tudo, é o dia a dia. Eu já tenho 67 anos. Eu não vou conseguir ficar aqui em casa, eu no depósito. Eu tenho que estar na rua e não fico quieto. Mas sempre tem conquistas, né? E a gente tem que lutar por ela, né? Enquanto a vida tem que ter esperança, luta, na verdade. O senhor é realizado? Sim, eu sou realizado, graças a Deus. Todo mundo aqui falou assim, aonde o Zé do Ovo? Todo mundo é só o Zé do Ovo. Eu queria ir lá, depois do Zé do Ovo. Só ir nessa rua aqui. Sou conhecido aqui por Zé do Ovo. E a Vila Ana também é muito bom aqui, viu, moço? Nossa, tem tudo aqui. A gente está a cinco minutos do centro da cidade aqui, é centro de cidade. Vila Ana, eu adoro a Vila Ana. Estou morando aqui desde 2000, mas que eu tenho depósito já desde 1990. Então, eu sou agradecido mesmo por tudo.